Estamos de volta com o Magazine e tem novidade na Tapajós Tecidos. É o segundo feirão de tecidos e acessórios. Limpa, estoque e tapajós tecidos todo o saldo da última coleção a preço de fábrica. É isso mesmo, tudo a preço de fábrica. São rendas, rendas com pedraria e uma variedade enorme de tecidos e acessórios. E tem mais, você ainda pode pagar tudo em duas vezes, sem juros no cartão. Então não perde tempo, vai hoje mesmo conferir essa e todas as novidades que só a Tapajós Tecidos traz pra você. É queima de estoque mesmo. Moda atual e exclusiva pra você ficar sempre antenada com as melhores referências do mercado, com a qualidade e os preços que você já conhece. É o jeito Tapajós Tecidos de valorizar seus clientes com requinte e beleza. Então corre, aproveita essa super liquidação. A loja fica na rua Lobo da Almada, número 129, no centro da cidade. O telefone é 3215-8610. Tapajós Tecidos, única como você. E toda segunda-feira, você já sabe, é dia de cozinha lucrativa aqui no Magazine. E a gente traz sempre uma dica pra você aí que tá pensando em iniciar um negócio, vendendo comida, fabricando em casa mesmo. A história de hoje é do Marcelo. Ele trabalha com a venda de lasanhas, delícia, né? E o interesse surgiu por conta das fotos que ele faz pra cardápios. Dá só uma olhadinha nessa história e a receita já já eu passo ao vivo pra você. A crise econômica que vive o nosso país tem colocado os brasileiros em busca de novas soluções para ganhar dinheiro. Entre esses brasileiros está o Marcelo. Mas até então a relação dele com a cozinha era só através do trabalho como fotógrafo gastronômico. Eu trabalho com programação visual, sou designer gráfico e fotógrafo gastronômico. E faço interiores também. E aí, como os trabalhos começaram a diminuir, aí eu fiquei com o tempo ocioso. Aí eu fiquei pensando, pô, o que eu vou fazer? Mas até então a relação dele com a cozinha era só através do trabalho como fotógrafo gastronômico. Eu só fazia fotos dos alimentos e achava super bonito. O cara levava o alimento pra lá sem estar transformado, né? E de repente ele trazia um prato lindo pra eu fazer a foto. Então eu ficava com aquele gostinho, poxa, que legal. Queria aprender isso aí, mas eu não tinha tempo. Achava que eu não tinha habilidade pra fazer isso. E só admirava, né? E aí de repente eu comecei a fazer aqui em casa e estudando pela internet. Aí o amor pela gastronomia foi crescendo. E foi na cozinha de casa que ele achou a resposta do que fazer com o tempo ocioso pra ganhar dinheiro. E eu gostava de fazer lasanha. Eu gostava não, eu gosto de fazer lasanha. Aí eu recebi os meus amigos aqui pra provar a lasanha. Aí o pessoal ia falando, ah, eu não gostei disso, muda isso, muda aquilo. Aí eu fui mudando, fui aperfeiçoando. E de repente ficou um produto legal. Porque eu falei, gente, isso aqui dá pra eu vender. Assim nasceu há um mês a Amo Lasanha. Ele faz porções individuais e vende por encomenda. Ou recebe reservas de clientes indicado por amigos na varanda da sua casa. Como eu tenho essa casa e ela já tem um espaço já preparado pra receber pessoas, eu acabei não fazendo muito investimento. Eu só comprei essas duas mesas, na verdade, e aquela outra eu ganhei do meu pai. E foi isso. A maior preocupação é a qualidade. Por isso ele não hesita em usar produtos de primeira linha. Uma lasanha individual é vendida por 20 reais. E ele criou até um sabor regional. A lasanha de pirarucu com banana. E claro, né, eu aproveitei pra experimentar e, gente, tava uma delícia. Tava bom demais mesmo. Você que ficou com água na boca, daqui a pouquinho a gente vai ensinar a receita de uma lasanha de dois molhos. E hoje tem presente pra vocês da Rota dos Chefs. Tá chegando mais uma edição. O evento vai acontecer dia 8 e 9 de abril, lá no estacionamento do aeroporto. O Rota dos Chefs reúne aí vários chefes, os melhores chefes da cidade de Manaus, que fazem pratos com preços mais acessíveis pra poder você experimentar, levar toda a família. É um evento realmente pra todo mundo participar. São preços populares. E a partir de hoje, quem acompanha o Magazine vai ganhar presentes. Hoje tem dois prêmios aí dos restaurantes participantes do Rota dos Chefs, né, Nath? Tem opção pra quem gosta de pizza e sushi. É isso mesmo. Olha, você que tá em casa, ligadinho aqui no Magazine, pode levar pra casa, pra se deliciar aí com a sua família, um festival de rodízio de sushi lá no Sã Culinária Asiática. E aí esse vai ganhar um telespectador. Mas outro telespectador que ligar pra gente também vai poder ganhar. Gente, vai levar pra casa uma pizza tamanho família da Franco's Pizza. Então, olha, é muito fácil. Fica ligadinho aqui no nosso programa, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai atender ligação. O Rota dos Chefs acontece no dia 8 e 9 de abril, no estacionamento do aeroporto. Então, fica ligadinho aqui no nosso programa. Inclusive, minha diretora, vamos fazer o seguinte? Vamos atender uma ligação logo agora, pode ser? Beleza! E já tem gente ligando, olha só. Então, vamos atender a primeira ligação de hoje. Oi, bom dia! Bom dia, meninas! Olha que linda! Quem tá falando? Francisca! Ô, Francisca! Você fala de qual bairro? Aqui do São Jorge! Do São Jorge! Coisa boa, hein, Francisca? Ligada aqui no nosso programa, na TV A Crítica. Francisca, você pode levar pra casa agora um festival de sushi, tá bom? Um rodízio de sushi lá do Sã Culinária Asiática. Eu vou te fazer uma pergunta que, inclusive, nós comentamos ainda pouco a respeito disso, tá bom? Fechado? Fechado? Fechado! Então, vamos lá! Primeira pergunta, Francisca, pra você levar esse prêmio pra casa. Onde vai acontecer essa edição do Rota dos Chefes? Qual é o local? Eu falei ainda agonhinha! No estacionamento do aeroporto! Parabéns, Francisca! Olha só! Obrigada pela participação aqui com a gente. Ih, será que caiu a ligação da Francisca? Olha só, a produção vai entrar em contato com você, tá bom, Francisca? Um grande beijo, obrigada pela participação. E você que tá em casa, fica ligadinho. Logo depois da receita, a gente atende mais ligação, porque ainda tem pizza lá do Franco's Pizza pra você. Eu tenho presente do meu tambaqui, que a semana tá começando boa aqui pra você. Vamos lá pra receita do dia? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de uma lasanha, que chama de dois molhos. Porque a gente usa o molho branco, que vai um pouquinho de queijo, e o molho bolognese, que é aquele molho vermelho com carne moída. A gente mostrou aí na apresentação, elas servidas em marmitinha, que é justamente pra dar a sugestão pra você de casa, que tá pensando em fazer alguma coisa pra vender, assim como o Marcelo, de poder vender as unidades. E existem vários tamanhos dessa marmita. Aqui, inclusive, eu tenho dois modelos pra mostrar pra vocês. Uma médio, tem o modelo grande, aí tem o modelo médio, e o pequenininho. De repente, se você quer vender mais barato, você pode fazer aqui nesse tamanho. Já já eu conto pra vocês os valores. Então, vamos começar essa receita pelo molho branco. Lembrando, a gente vai usar dois molhos. O molho branco e o molho bolognese. Aqui eu já deixei o leite esquentando um pouquinho, pra acelerar o processo. E, neste potinho aqui, tem o amido de milho e o leite. Coloquei pra dissolver, pra não correr o risco de ficar aquelas bolinhas, de empelotar o nosso molho. Mas, caso isso aconteça, não precisa se preocupar. É só você esperar esfriar um pouquinho e depois bate no liquidificador, que aí vai ficar tudo bem, tudo certinho. Enquanto eu vou mexendo aqui, até ganhar o ponto do nosso molho, eu vou acrescentar a manteiga. Se você quiser colocar pra refogar no início, antes de colocar o leite e o amido de milho, se você quiser colocar a cebola com um pouquinho de manteiga e alho, pode também. Nesse caso, a gente não vai usar cebola e alho. Mas, se você quiser, se você não abre mão desse tempero aí nas suas receitas, você pode colocar. E aí, enquanto eu vou mexendo pra ganhar consistência, aqui, olha, vocês estão vendo, a carne moída já tá pronta. Você vai comprar a carne moída, o picadinho, vai temperar ele a gosto com cebola, alho, cheiro verde, pimenta de cheiro também fica bom. Dá aquela refogada pra ele ficar bem saboroso, sal, pimenta do reino e aí reserva. E já já a gente vai acrescentar o molho vermelho, o molho de tomate, que é pra ter as duas opções de molho. Enquanto isso, eu vou temperando aqui um pouquinho o nosso creme branco com sal. Depois eu vou experimentar pra ver se tá no ponto. E a noz moscada, já já vou pegar ali um negocinho pra gente ralar aqui, que é um segredinho que a gente tem mostrado sempre pra vocês aqui no molho branco, fica muito gostoso. Dá um sabor a mais, um sabor especial. Aí, paralelo a isso, na sua casa, você vai colocar a massa pra lasanha pra cozinhar. Hoje, nos supermercados, existem vários tipos de massa pra lasanha. Aquelas que você precisa cozinhar antes e aquelas que são bem fininhas, que é inclusive a que o Marcelo usa nessa matéria que eu mostrei pra vocês, que não precisa cozinhar. Ela cozinha já junto ali com todos os molhos. Então depende da massa que você vai escolher, do quanto você quer colocar a sua lasanha pra vender, porque todos esses materiais, o preço, a qualidade, influenciam no valor. Dá pra fazer uma lasanha muito gostosa com materiais mais baratos? Dá também. Mas se você escolher aqueles materiais de mais qualidade, que acabam sendo um pouquinho mais caros, vai ficar com certeza muito melhor. Mas a gente sabe que o seu temperinho especial, aquele seu toque que só você tem, garante aí um sabor único pra qualquer preparo. E é isso que é o grande diferencial quando você for vender, né? Ter aquele sabor que é só seu. Olha, o molho já tá ganhando consistência. E aí, quando ele ganhar um pouquinho mais de consistência, eu acrescento o creme de leite. Agora eu vou colocar o queijo ralado, o parmesão, pra dar aquele gostinho e aquele fiozinho quando a gente corta. Se quiser colocar um pouco do mussarela ou outros queijos aqui, pode também. Mas aí, quanto mais coisa você acrescenta, mais vai encarecendo o seu produto. Baixar o fogo. E aí, quando ele ganhar um pouquinho mais de consistência, eu acrescento aqui o creme de leite de caixinha. Já, já vou repassar os valores pra você, os ingredientes. E se você quiser perder qualquer momento, ai, cheguei agora, perdi o início dessa receita, não tem problema. É só baixar aí o Acrítica Play que você revê as receitas, matérias e entrevistas na íntegra do nosso programa. Tudo bem. Em casa, você deixa cozinhar um pouquinho mais. Vou desligar o fogo. E aí, vou acrescentando o creme de leite. Fica um creme bem... Um creme bem cremoso, né? Como o próprio nome já diz. Ó. Coloquei aqui o creme de leite. O nosso molho branco já tá pronto. O molho vermelho, a gente deixou ele um pouquinho adiantado, porque já refogamos aqui a carne moída. E se você, de repente, não quiser fazer carne moída, quiser fazer um frango, um molho vermelho de frango, também fica bem gostoso. Você pode ir variando. Como o próprio Marcelo na matéria fez, né? Vai criando novos sabores. A nossa região é tão rica em tantos ingredientes que a gente pode se dar a esse privilégio de criar novos sabores. Então, a carne, olha, tá vendo? Ela já tá bem passadinha, bem refogada, temperada. Eu vou acrescentar o molho vermelho. De preferência, o molho mesmo, porque o extrato é muito forte. Se você for acrescentar o extrato, aí você coloca umas duas colheres de ketchup e também um pouquinho de água pra dar uma raliada, né? Que a gente chama. E aí, aqui, ó. Vou mexendo. Com cuidado aqui pra não derramar o nosso molho. O forno já tá ligado. Inclusive, tem uma lasanha ali que eu tô esperando ficar pronta pra provar ela bem quentinha. Coisa boa é comida quentinha, né, Nath? Com certeza, né, Lud? Até quando a gente vai tirar ali da geladeira, que ficou do almoço, pra fazer no jantar, tem que esquentar. Tem gente que gosta, né, de comida gelada. Tem gente que come feijão, pizza gelada. Eu também não gosto, eu prefiro comida quentinha, mas vai cada um aí do seu gosto. Olha, pra você que chegou agora, a gente tá preparando uma lasanha com dois molhos. Tem o molho bolognesa, que é esse aqui que eu tô finalizando, e o molho branco, muito fácil de preparar, que foi esse que a gente iniciou aqui. Muito bem, já temos aqui os dois molhos prontos. Lembrando que daqui a pouquinho tem presente, valendo uma pizza da Franco's Pizzaria. E já quero aproveitar você, pra convidar vocês, pro Rota dos Chefs, que acontece no dia 8 e 9 de abril, lá no estacionamento do aeroporto. Muita coisa gostosa. Bom, os molhos já estão prontos, aí eu tenho aqui, que a gente vai colocar também nessa lasanha, presunto. Eu piquei porque eu acho que fica mais fácil pra montar, e principalmente, como ela vai ser servida numa marmitinha, quando a pessoa for comer, vai comer ali naquela marmita, quando já vem cortadinho, facilita, né? Então vamos facilitar a vida do nosso cliente aí, pra ele comprar sempre. E aqui tá, eu vou fazendo a marmitinha um pouco maior, tá bom? Primeiro passo, a gente vai colocar o molho branco, pro macarrão não grudar no fundo. O macarrão já tá cozido, depois que você cozinhar o macarrão, se você for reservá-lo, coloca bastante azeite, tá? É uma outra dica que eu dou pra vocês, pra não grudar um macarrão no outro. Vou tirar só um pouquinho aqui esse molho, e vou colocar aqui embaixo. Pra, né, deixar bem cremoso, pra não grudar a nossa massa. Pronto. Já um pouquinho aqui, depois a gente limpa. Agora eu venho com o macarrão, faço a caminha dele aqui, corta ele mais ou menos no tamanho já da sua marmitinha, pra facilitar a sua vida. Se ficar uns maiores e menores não tem problema, que aí depois a gente acerta aqui. Vou botar um pedacinho aqui, pra cobrir tudinho. Como ele resfriou um pouquinho por conta do ar-condicionado, ele tá rebelde, não tem problema não. Aí agora a gente vem com presunto, ou peito de peru, se você preferir. Se não quiser também não precisa, porque no caso já vai ter a proteína, né? Já vai ter a carne moída do molho bolognese. Vai colocando bem separadinho. Se quiser ralar também, aqui a gente cortou, mas se quiser ele raladinho, pode também, tá? Deixa eu arrumando aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Essas marmitinhas são muito fáceis de se encontrar, tanto no centro da cidade, quanto em lojas de embalagem. Inclusive no Parque 10, ali na Rua do Comércio, tem algumas opções. Na Cidade Nova também. Então hoje a gente encontra com bastante facilidade de vários tamanhos. Aí eu vou colocar a fatia de queijo. Essa ordem aqui vai muito a seu gosto. Eu coloquei assim porque, como a gente já tem o molho branco ali embaixo, se eu colocasse o molho vermelho, o molho ia ficar muito concentrado aqui embaixo. Então eu coloquei a massa, o presunto, o queijo. E aí eu venho com o molho vermelho aqui, porque até ele dá uma derretidinha no queijo, pra ficar ainda mais gostoso. E aí vai apertando, organizando. Você aí de casa já tá ficando com água na boca, que eu sei, porque é muito difícil uma pessoa não gostar de lasanha. E ah, detalhe. Tem pessoas que não comem carne, como a nossa amiga Nath. E aí hoje a gente tem que pensar em todo tipo de público. E existem várias opções de lasanha sem carne também, né Nath? É só caprichar nos queijos. Com certeza. Tem a lasanha 4 queijos, a lasanha só de molho branco, a lasanha de palmito. Ah, e de palmito deve ser uma delícia. Uma delícia mesmo. Então assim, tem várias opções. E é realmente, você tem que pensar aí no seu cliente, né? Vai fazer pra vender? Poxa, ele gosta de lasanha de frango. Ah, tem uns que gostam de lasanha bolonhesa, que pega a carne moída, de queijo, enfim. Já comeu alguma com soja? Será que fica bom com carne de soja? Ó, você sabe que dá pra fazer bastante coisa com soja, né? Estrogonofe, lasanha. Tudo a gente consegue fazer com a carne de soja. Inclusive tem até a soja picadinha, que dá pra fazer também. Pois é, acho que dá pra fazer de repente com soja. Hoje o mercado, inclusive, tem pessoas de todos os tipos, de todos os gostos. Então, muita gente tem investido nesse segmento de pessoas que são vegetarianas, que são veganas, ou que tem uma alimentação mais saudável. E aí você pode, pegando a sugestão que a gente mostra aqui, ir montando o seu próprio negócio. É isso mesmo. Ó, coloquei aqui mais uma camada do macarrão. Apertando ele aqui pra ficar bem bonitinho. E aí a gente finaliza com um molho branco e por cima queijo ralado, pra ele dar esse aspecto gratinado. Hum, que beleza. O forno já tá ligado, já tá aceso, quentinho. Só esperando a nossa lasanha. No caso, aí você vai colocar um pouquinho menos. Eu enchi demais, tá? Mas aí você coloca menos pra poder ficar mais fácil de fechar, porque essa marmitinha ela já vem com uma tampa, inclusive. Mas também não vai no miseré não, hein? Capricho nessa lasanha. Não serve uma lasanha magra aí pro seu cliente não. Ó. E aí você joga o queijo ralado por cima e leva pro fogo do forno. A potência do forno pode ser 180 graus e o tempo... Aqui já tá tudo pronto. Então é realmente só o tempo de homogenizar todos os ingredientes, derreter o queijo e se você colocar o queijo ralado por cima pra dar aquela gratinada. E aí leva pro forno. Olha que beleza. Consegue ver aqui? Já tem uma pronta. Saindo do forno, mas acho que eu nem vou conseguir provar essa, Nath, porque ela vai tá muito quente. Muito quente. Olha só que beleza. Hum... Olha. Que maravilha. Fervendo. Já vai pegando o seu caderno de receitas pra você anotar os ingredientes. Já já eu coloco essa daqui. E aqui, ó, a tampinha que vem. É só você... Espera esfriar, claro. Se você já for servir ela assada, se não, você vende ela congelada e a pessoa assa em casa. Vamos lá para os ingredientes dessa lasanha dois molhos que a gente ensinou no Cozinha Lucrativa dessa segunda-feira. Você vai precisar de 500 gramas de macarrão para lasanha, 500 gramas de queijo, 500 gramas de presunto, duas colheres de amido de milho, quatro xícaras de leite, uma colher de manteiga, e aí um quilo de carne moída, um pacote de queijo ralado, uma lata ou uma caixa de creme de leite e uma caixa ou um sachê de molho de tomate. Pra você preparar toda a lasanha. Vamos aos valores? O macarrão para lasanha está custando em média R$ 2,99. O queijo R$ 8,00, o presunto também uns R$ 8,00, amido de milho R$ 1,99, o leite R$ 2,69, a manteiga R$ 3,00, a carne moída R$ 28,00, queijo ralado R$ 3,99, creme de leite R$ 3,99, o molho de tomate R$ 1,99. Importante, essa embalagem, você compra pacotes com 25 unidades, essa maiorzinha sai por R$ 12,90, é isso? Então, no custo total, você vai gastar R$ 75,55. Lembrando que você vai conseguir fazer umas 10 lasanhas dessa, desse tamanho que eu mostrei pra vocês, e alguns dos ingredientes, como manteiga, amido de milho, você vai conseguir reutilizar em outras receitas. Então, vai render mais do que se você for fazer a conta dividindo. você pode vender uma lasanha dessa de R$ 10,00, R$ 15,00, até R$ 20,00, dependendo do que você vai colocar na lasanha. De repente, ah, eu quero vender uma lasanha de bacalhau, que é, né, são ingredientes mais caros, quatro queijos, que também, o queijo tá meio caro, então, aí varia o valor. É verdade. Vou provar essa aqui já tá mais friazinha. E você sabe o que eu achei legal é a ideia da marmitinha? Dessa marmitinha, porque é parecida com aquelas que a gente compra congeladas, sabe? Isso, isso. E aí, essa daqui é bem prática, você realmente faz ali na sua casa mesmo, coloca pra vender. E dá pra vender ela congelada ou já assada. Pois é, e é bem parecido com aquelas que a gente já compra congelada e coloca no microondas ou no forno quando a gente chega em casa. Mas é mais gostosa, porque tem um temperinho, né? Então, vamos lá, quero ver, quero ver. Ah, é contigo. Vou fazer uma versão especial pra você. Quatro queijos. E olha só, a Lúcia tá se deliciando aqui, você que tá em casa também pode se deliciar com uma pizza, lá da Franco's Pizza. Gente, é o seguinte, vou relembrar pra você que tá chegando agora aqui, ligando na nossa programação, tá chegando aí mais uma edição da Rota dos Chefes, né? O evento, ele acontece nos 18 e 9 de abril no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E aí, lá nesse espaço, o público vai poder apreciar uma culinária sofisticada a preços populares, viu? E o público do Magazine, a partir de hoje até o dia do evento, vai ganhar prêmios dos restaurantes que participam do Rota dos Chefes. Vamos, então, dar prêmios pra quem tá em casa? Vamos. Já teve aí um rodízio de sushi. Que a nossa telespectadora ganhou a Francisca. E agora chegou a sua... Já estão ligando. Olha só, o pessoal tá querendo muito ganhar. Então, vamos atender mais uma ligação. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quem fala? Glória. Ô, Glória, de qual bairro você fala? Nova Cidade. Eu já ia fazer uma piadinha aqui. Eu ia falar, Glória, fala do bairro da Glória. Não, não tem problema. Agora, é mais pra lá. Do Nova Cidade, olha, um beijo pra todo mundo do Nova Cidade ligadinho aqui do nosso programa. Ô, Glória, você pode levar uma pizza tamanho família da Franco's Pizza. Grandona. Você tem filhos? É casada? Tem bastante gente na sua casa? Tô casada. Tenho dois filhos. Eita, que eles vão adorar, hein? Eles vão adorar. Então, ó, você só precisa responder a nossa pergunta. Se tiver correta, você já leva essa pizza aí, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Glória, é o seguinte, qual é a data do Rota dos Chefes? A gente acabou de falar, hein? São dois dias, vai, é contigo. Oito e nove. Parabéns. Calma. De que mês? Abril. Ah, agora. Eu quero te dizer que é o mês do meu aniversário, viu, Glória? Tô aceitando presente. Se quiser convidar pra comer a pizza, né? Pois é. Eu quero te dizer que é um prazer falar com você. Eu já tô tentando há muito tempo. Obrigada pelo carinho. Se você quiser também me convidar pra ir comer a pizza com você, eu não tenho problema nenhum. Tô aceitando, tô brincando, Glória. Olha que a gente convida. Obrigada. Olha, um beijo pra você, pra toda a sua família, tá bom? Continua na linha pra falar com a nossa produção. Beijo. E durante toda a semana vão ter mais prêmios e ainda tem o meu tambaqui hoje, né? É isso mesmo. Daqui a pouquinho você fica ligadinho porque ainda tem prêmios do meu tambaqui, viu? E olha só, já no próximo bloco a gente vai trazer as fofocas do mundo das celebridades. O que será que tá rolando pelo mundo das celebridades, hein? E é claro, que ainda tem muitos prêmios do meu tambaqui pra você. Então não sai daí não que o Magazine volta rapidinho. E a Lúdia, ó, tá aqui comendo a lasanha. É porque tá boa. de novo.